A secretária de saúde do município, Márcia Canzian, concedeu nesta segunda-feira uma entrevista para a TV Gaspar para esclarecer os problemas apontados em reportagem da semana passada nos estabelecimentos de saúde municipais. Uma das reportagens apontava a falta de medicamentos na farmácia básica e também nas unidades de saúde dos bairros, além de atrasos no atendimento de pacientes. Com relação aos medicamentos, a secretária esclareceu que o problema está na falta de fornecimento por parte das distribuidoras licitadas pela prefeitura. Segundo ela, a situação acontece desde o ano passado, mas na época o município tinha estoque, que foi sendo consumido sem ser reposto no mesmo ritmo. Ainda de acordo com Márcia, a falta de medicamentos está se repetindo em outros municípios. A falta de alguns medicamentos pela falta de entrega do fornecedor. São medicações que são mais utilizadas para a pressão e para a diabetes e alguns medicamentos controlados também, principalmente para a depressão. Esses medicamentos estão em falta pela falta de entrega do fornecedor, que pede um período para entrega, não entrega no prazo, e a questão é que ele só entrega com o reajuste de preços. Conforme a secretária, houve uma reunião sobre esse assunto em Florianópolis na última sexta-feira, da qual ela participou acompanhada pelo responsável pela farmácia básica de Gaspar. Para alguns medicamentos, como o Omepirazol, não há prazo específico para reposição. Já para outros, a expectativa é de que a distribuidora entregue nos prazos informados. A gente tem pedido para que as pessoas, o que tiver de medicação na farmácia popular, que busque através da farmácia popular, e outros que nós estamos aguardando o encaminhamento da nossa procuradoria para que não falte as medicações necessárias para a população. Mas a gente precisa desse entendimento, nesse momento, da população. Temos buscado emprestado de alguns municípios, aquilo que nós temos, a gente auxilia outro município. Com relação ao desencontro no atendimento de um paciente, a secretária informou que até a sexta-feira passada, a unidade central de saúde estava com dois médicos a menos, e recebia respaldo dos médicos em plantão no centro de acolhimento de risco. Por isso, as consultas seriam atrasadas. Ainda assim, ela garantiu que todos os pacientes receberam atendimento e informou que mais três profissionais foram contratados para atuar no centro, a partir desta semana. Outra reportagem publicada pela TV Gaspar na semana passada mostrava um vídeo que denunciava a existência de ratos no CAR. O vídeo, feito por um cinegrafista Amador, mostra o animal já sem vida, e que teria sido encontrado na sala de esterilização da unidade. Segundo a secretária, o último registro na Secretaria de Saúde de um caso semelhante a esse foi em outubro do ano passado. Desde então, a secretaria não recebeu nenhum outro aviso de animais que tivessem sido encontrados nos estabelecimentos de saúde municipais. Isso, então assim, essa situação, a gente viu as imagens no site da TV Gaspar, e isso era importante que a gente soubesse a data disso, né? Porque quem faz todos os anos é feito a licitação, que é feito a dedetização, a desratização, a limpeza das caixas d'águas, de todos os serviços de saúde. Então, o último relatório que a gente recebeu foi em outubro do ano passado, né? Dessa situação, inclusive há iscas, né? Nos serviços de saúde e o rato ou o barata que entrar, ele morre, né? Em função dessa desratização. Então, a limpeza tem que ser diária em todos os serviços de saúde, em todas as salas. Os procedimentos para evitar a presença de animais nos espaços de saúde são feitos por empresas especializadas, também através de licitação. A validade deles pode variar de seis meses a um ano, e a Secretaria não soube especificar a validade do que foi feito no CAR. Ainda assim, ela informou que uma nova licitação está sendo aberta para a contratação de serviços de desratização e dedetização feitos anualmente em todos os departamentos. É, assim, nós temos alguns lugares que é de seis meses, de um ano, então precisa verificar, né, se isso está feito ou não. Agora, se for das últimas semanas que isso aconteceu, já que a gente não tem como identificar a data, é sinal que ela ainda está funcionando, né, porque daí o bichinho morreu, né, dá para verificar isso no filme, no filminho que foi encaminhado, então é sinal que ela ainda está funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí